Mais uma introdução 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 Estamos de volta Com mais um sensacional rolê de Spyro Hero of the Dragon Eu não vou aqui nessa Speedway ainda não Porque tem outros lugares pra ouvir Eu vim aqui na última fase Eu acho, acredito Tem essa fase aqui do Do barco Que eu não fui né Lost Fleet, vamos nela então No próximo episódio Devo estar indo em direção àquela fase ali da caverna Que é tipo aqui do lado Ih, qual é a topeira? Ok, show de bola Tá, pelo visto tem que Não apenas tem Nossa, tem muitas coisas doideiras por aqui Tá, tem como cuspir coisa nos outros Ai meu Deus do céu, topeira Não me topeire Topeira não, isso aqui é caranguejo Nossa, o cara lá que é o bonzinho Creio eu né Que as vezes a gente nunca sabe quem é Quem é bom ou mal Mas enfim Vou tentar Matar aqueles avestruis Eu preciso de mira hein Pra fazer isso Quando ele voltar Eu consigo atirar nele Ele vira aqui né Tá, impossível Opa, tem um caminho aqui pra seguir Será que dá pra subir? Não, não dá pra subir por aqui Mas... Opa, vou pro etapa Alimentei agora Tô com a vidinha cheia Cadê uma cabeçada no negócio mesmo Ok Ué, que isso? Ah tá Achei que ele tava vivo Mas não está Nossa, que mira boa hein Tá, ele vai vir pra esse lado aqui Agora foi Olha, tinha um... Ah, tinha um cara dentro Fingindo de fantasma, era isso? Come? É, talvez eu tenha que... Ir mais perto Pra conseguir... Pra conseguir... Ah, merda Ah, parou Levei em dano Levei e foi em dano agora Tentar voltar ali naquela parte Tentar matar uns... Acabei de lembrar do detalhe Que eu tô apenas com uma vida Ah, pera Eu tô com... Já tá o barulhinho cheio já Então... Eu... Tenho que evitar morrer Tá, qual é? Que que tem você aí? Ok Ok 10 moedinha Tá Aqui é canhão Porra Se eu soubesse que tinha canhão aqui Aqui é canhão Um pouco mais... Tranquilo Ué Tá O outro tinha mira, não tinha? Tá, matei um Matei outro Ah, mas também tem que... Tentar matar... Ué Esse aqui não desce mais, não? Tá, desce sim Ué, não dá pra subir ali assim, não? Ah, tá Entendi Eu tenho que... Tenho que atirar com aquilo ali Naquela parte Que tá um X gigantesco Acho que é uma parada bem óbvia Ok Tudo certo Tudo lindo Ai Tem mais um bicho Opa Ok Tô com a vida no máximo Vamos matar lá o... O... Ku Klux Klan Voador Merda Mas já recuperei o dano que levei, então tô tranquilo Tem um caminho ali dentro daquela boca, né? A escadinha aqui... Tec, tec, tec Ah, meu Deus do céu Caga... Caga no rei Tá bom, é... Meu fone tá dando doideira Tá, aqui eu consigo... Ah, meu Deus do céu Peraí Peraí Volta correndo Por aqui tinha... Ué, não tinha? Ok, já tô com a vidinha completa Seguro Seguro Não mais tão seguro Porém... Tô até tranquilo Tá bom Tem esse bicho aí voando Será que tá pro... Tá bom Não é tão difícil matar ele na... Na força e na coragem não E aí cara Tá bom Acho que entendi É, eu tenho que usar isso aqui pra atirar Em muitas coisas Deixa eu ver... Onde mais eu tenho que... Ah, tá Tem mais lugar pra atirar? Tem mais lugar pra atirar? Bem, acho que não Plim Pô caramba, que susto Achei que você era do mal Mas na verdade Aí eu que me sinto... Que tipo... Nossa, achei que... O bichinho era do mal Aí eu vou e mato ele pra recuperar minha energia Porque... Se eu não posso matar ele Então... Ele não é do mal Mas... Se eu posso matar ele E ele não é do mal Isso significa que eu sou do mal Opa, show de bola Consegui o over Que é o final da fase Cray Ok Tá, agora vamos lá explorar o resto da fase né Pra ver o que mais eu acho Tá, as opções que tem de lugar pra ir Tá, isso aqui... Que eu não tava esperando nada disso Aqui eu não tava esperando nada disso Que é um lugar... Ah, tá Eu fico... Eu passo aqui Eu fico imortal por um tempo Aí o que? Eu mergulho aqui? Não sei se tem alguma coisa aqui embaixo na real Mas eu acho que... Não, tem sim Caraca É, saia em algum canto Talvez uma área que eu... Pudesse ter chegado... Correndo né Pulando Saltitando Mas tudo bem Acontece Ah... Mais uma fase de skate Meu negócio é fazer bullying com eles primeiro Ah, vou matar todos os... Inocerontes e skatistas Eu acho que eu tô sendo bom Ah, eles... Eles renascem Ah, então... Caguei Tá... É corrida? Tá, eu preciso... Se eu apertar quadrado eu uso turbo Tá... Agora eu entendi duas coisas... Primeiro... Que eu... Não tô mandando muito bem Mas também... Que se eu mandar uns... Uns flip... Eu consigo acumular turbo Turbo... E não é só... Matando... Os bichinhos que eu consigo turbo Turbo... Isso... É algo muito bom de você descobrir É... Tava escrito até na real... Mas eu descobri meio que na marra... Porque eu... Eu... Só vi que tava escrito depois que eu li... E... Porra... O turbo... É uma parada que ajuda, hein? Então... O que eu conselho... É... Sair... Girando pra caramba... Gira muito... Ô caramba... Usei errado... Eu apertei... Apertei quadrado... Ao invés de apertar... Triângulo... Triângulo é pra girar... Bola... É pra flipar... Não... Triângulo é pra flipar... Quadrado... Ih... Ah... Acertei... Consegui... Muito da minha barrinha... Mesmo que eu caia... Caindo no... No... No meio do... Sei lá... Que merda é aquilo... Do breu do universo... Ai... É... Eu acho que agora eu consigo... É... Consegui... Agora dá pra... Sabendo que eu posso flipar... Pra poder... Dar uns mortal... Pra conseguir... Recarregar meu turbo... Isso me ajuda muita coisa... Agora eu tô tranquilo... Cheio de turbo... Aí... Pronto... Tá... Eu preciso vencer ele... Ah... Eu preciso também... Destruir todos os... Os caranguejos... Não sabia disso... Ihhh... Tá... Agora fica... Um pouco mais difícil... Na verdade não tanto... Eu tava tão focado em apenas vencer ele... Que eu... Caguei... 100% nos caranguejos... Mesmo que os caranguejos... Sejam uma boa ajuda... Desviei do caranguejo... Por favor... Não falta luz... Ah... Falta um caranguejo... Porém eu tô... Absurdamente atrás dele... Não tô tão... Absurdamente atrás assim não... Ah... Merda... Agora eu vou ficar... Opa... Agora... Todos os caranguejos... Estão destruídos... Dei... Tá... Já tô com mais um... Nossa... Que mole que eu dei... Será que vai dar? Vai dar sim... E é isso aí... Agora sim... Conseguimos o ovo... Aiden... Acho que é só mais esse tempo... Fazendo essa fase mesmo... Tipo... Tem mais umas geminhas... Só pegar lá... Não sei como consegui chegar lá... Então... Caguei... Tá... Agora então... Vamos... Ir voltando... Essa parte... A madeira mais na moral... É... Ai... Safado... Ué... Ali... Tá... Ali... É um lugar que eu tava antes... Tá... Vai... Primeiro eu vou ver... Onde é que dá... Esse canto aqui... Socorro... Eu tô sem vida... Ah... Mas tem um caranguejinho ali... Ah... Ele recarregou toda... Aí sim... Aí sim... Aí... Tá... Acho que tá tudo morto... Acho que tá tudo morto... Tá... Eu vou conseguir chegar... e no topo desse barco aqui ah mas agora não é tão difícil chegar no topo desse barco aqui porque tem esse ventinho e eu consigo chegar em cima daquele barco ali e não é mas eu vou voltar para cá rapidinho é porque teve muita muita gema aqui embaixo que eu não peguei E aí E aí o papo o paixinho o o o Chad E aí E aí E aí e tá bom agora eu saio onde é que é isso E aí e tá não dá para subir lá ok e a tem que pular não sabia que tinham tinha esquecido né que bom já fiz essa parte E aí e agora é meio de uma coisa né que isso aqui eu não tinha ido ainda e agora sim ó 2 de 10 e a tem um canhãozão aqui em cima para poder matar esses urubus tudo e aí A gente vai voltar para cá na minha direção Aí foi Tem mais? Eu acho que não, né? Parece não ter Vou ver uma coisa antes de... Ah tá, tem coisa pra trás aqui do barco Eu já ia meter o pé Sem pegar Tem uma prancha ali, né cara? Provavelmente essa prancha Eu posso aterrissar dentro da boca? Isso aí, deve ser isso Opa, tá, consegui chegar Qual é? Qual é? Tá, agora é uma fase de... Submarino Tá, agora é uma fase de... Tá, agora é uma fase de... Vamos lá. Tá, novamente 5, ou seja, novamente faltando 2, e novamente a um passo de eu fazer merda. Eu acertei? Rapaz, eu acertei sem mira, é uma cagada demais, então falta mais um. Cadê? Ah, tá, tá pra cá, ó. Opa. Pô, isso aqui é ruim de casa, hein? Eu acho que esse vai ser mais fácil acertar sem mira do que realmente conseguir mirar nele. Aí! Finalmente! Dolores! Pô, já nasceu com 80 anos. Tá, agora já completei todos os negocinhos aqui dessa fase, os ovos. Agora tá na hora de pegar as gemas que estão por aqui. Aqui tem tipo muita coisa, e eu tenho que tomar muito cuidado, pra não ficar sem a proteçãozinha. Então tem que pegar alguns e voltar lá naquele negócio. Será que debaixo eu já peguei tudo, tá faltando esses daqui. Ah, caraca. Volta pra lá. Volta! Rapaz, eu perdi o controle de uma maneira. Tá, eu vou voltar pra lá que eu acho que agora... Opa! Eu vou passar de novo aqui e subir. Eu não sei nem pra onde direito, mas... Tá, aqui talvez. Agora, corre pra lá de novo. Eram 2 saídas só altas? Será que tem mais coisa? Não lembro, será que tem uma parada mais pro alto? Ah, tá, tem esse lado de fora aqui. Tá, vou voltar lá rapidinho. O negócio eu rodei isso aqui inteiro, né? Então, eu vou dando a volta por aqui até... Opa! Acho que agora foi tudo. Só vou dar mais uma, mais um confere. Não, existem mais de uma caverna que tem. Eu vou tentar entrar nessa caverna daqui. É, essa aqui eu já fui, com certeza. Ah, aqui. Uma caverna sai em cima, outra caverna... Começa embaixo e sai embaixo. Então é isso aí. É aquilo. Já peguei todos os ovos. Acredito eu que o único... O único negócio que falta... As gemas que faltam é o negócio do skate lá, que eu não tava conseguindo subir. Então... Fase final... Ah, caceta. Fase finalizada. Vamos lá. Agora entrar aqui pra... Acabar essa fase. Então é isso aí. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio, vou estar indo naquela fase ali da caverna. E eu acho que é a última fase que eu tenho que fazer desse mundo. Depois eu vou fazer Speedway e o Boss. Então, até o próximo episódio. É nóis!